Eu quero começar a edição de hoje aqui no Mulher Demais com uma história muito legal Mas não sou eu que vou contar não, é o Guilherme, olha só Olá minha gente, meu nome é Guilherme e eu tenho 11 anos, minha história vai começar Era uma vez um menino que foi parar numa banca E passou muitos dias, muitos dias mesmo Aí um dia ele ganhou uma família nova Que o nome do pai era Vitor, o nome da mãe é Lara Com a moção a minha mãe Meu pai está até a baile Então, tchau, beijos a todos que adotam todos esses canos Bonita história, né? E amanhã é celebrado o dia mundial da adoção, 9 de novembro Um gesto que transforma vidas O sonho de construir uma família através da adoção Nasceu no coração de Vitor e Lara bem antes do casamento Foi minha mãe que faleceu quando eu tinha 13 anos E aí a minha madrasta, no caso, me adotou, né? Então eu ganhei uma nova mãe, ganhei uma outra irmã Então essa questão da filiação pelo amor é muito forte, assim Então eu também tinha esse desejo de quando casasse, né? Poder também adotar e ter essa filiação, assim, pelo amor Não necessariamente biológico Lá pelo sexto ano de casamento A gente falou, pronto Decidimos primeiro gerar filhos adotivos do que biológicos Nós não tínhamos nenhum empecilho biologicamente falando de gerar filhos Mas decidimos começar pela via adotiva Então a gente reuniu toda a documentação Toda a papelada E demos entrada na vara da infância e juventude aqui de uma pessoa Só que uma semana depois, pandemia Então tudo parou O nosso processo foi muito lento Devido ao cenário atual que a gente estava super instável, né? E a gente esperou na fila da adoção Só que existem algumas ferramentas Para que a gente possa encontrar essas crianças Que são as buscas ativas, né? Existe o site Adota, existem outras plataformas E em uma dessas ferramentas a gente encontrou os nossos filhos Em 2021, através do programa de busca ativa Para crianças e adolescentes ser preintendentes no Cadastro Nacional Lucas e Guilherme conheceram a nova família E desde então, esses laços de amor seguem cada vez maior O ato de adotar é tornar filho, pela lei e pelo amor Uma criança que perdeu ou nunca teve a proteção daqueles que a geraram Em 2023, cerca de 39 crianças foram adotadas ao longo do ano Em 2024, esse número já sobe para 40 E atualmente, 5 crianças estão disponíveis na fila de adoção Há 256 pretendentes aptos para essa adoção Durante o processo, muitos comentários desafiadores e preconceituosos foram ditos Mas a forma de lidar é o que dita o futuro A gente ouviu muitos estigmas Coisas do... que é comum repercutir Então, exemplo, eu tenho irmãos Tenho 11 irmãos Então, a gente já falou para o irmão Ei, tu foi achado lixo, tu é adotado Então, isso acaba reforçando que a adoção é uma via inlegítima Então, a gente escutou Nossa, tu não sabe nenhum sangue De onde veio a família Aí eu, bem de maneira caricata, respondi Mulher, ainda bem que não é da nossa família, né? Porque também tem muita gente problemática Então, também a gente escutou Ai, menina, eu conheço fulano Que adotou fulano Que aconteceu isso, isso e aquilo Apesar das dificuldades Com amor e determinação Eles decidiram seguir em frente Focando no que realmente importa O bem-estar das crianças E a construção de uma nova vida juntos A gente já ouviu muitas histórias Tristes da adoção Todo mundo tem uma história triste E era cansativo, às vezes, responder Tudo, mas eu entendia que era a minha vez De contar uma história feliz sobre a adoção História inspiradora, né? Agradecer ao Vitor, à Lara Por cederem um pouquinho do tempo Contando essa história aqui pra gente Pra nossa equipe Parabenizar também, Karine e Dichel Pelo excelente conteúdo material Que a gente traz aqui no Mulher Demais Pra vocês, se vocês têm dúvidas Sobre esse assunto Vai mandando aqui no WhatsApp Do Mulher Demais O 991050400 Aproveita a oportunidade, né? Que a gente abriu o programa de hoje Com esse assunto que é tão importante Que é esse universo da adoção mesmo Então se você tem dúvida Já vai encaminhando pra mim Porque a adoção é um processo, né? Minha gente Afetivo, jurídico E que demanda muita responsabilidade Por isso que aqui no estúdio Eu recebo o juiz Adailton Lasseb Bom dia, doutor Seja bem-vindo ao Mulher Demais Mais uma vez, viu? Sempre contando com a sua participação Pois é, bom dia, Bruna Bom dia a você que nos assiste em casa Pois é, né? Só reforço Se você quiser participar Envia suas dúvidas pra gente No 991050400 Primeira bonita história que a gente viu aí Inspira também, né, doutor? Sim, eu lembro desse casal No dia da audiência, né? Porque é como você disse O processo de adoção Ele tem que ter aquelas fases Que a gente tem que obedecer O cadastro A própria audiência, né? A oitiva Se for criança Acima de 8 anos Ela é ouvida Se for adolescente também E os pais Então, é um momento Quando conclui a audiência A gente vê lágrimas A gente vê sorriso E muita emoção Em torno daquele ato A gente trouxe aqui A história desse casal Mas quem é que pode adotar Uma criança Ou uma adolescente, doutor? Olha, hoje no Brasil Qualquer pessoa Acima de 18 anos Que não registre Antecedentes criminais Ou seja, que goze Dos seus direitos De boa saúde Que tem a sua documentação Em dia Pode adotar Não importa o estado civil Pode ser solteiro Casado Em união estável Também Não importa A orientação sexual Isso não há nenhum tipo De preconceito No judiciário Com relação ao processo Adotivo Vamos colocar aqui Uma situação Imaginar uma situação Onde a pessoa tem Esse sonho Esse desejo De adotar O que é que ela precisa fazer? Como é que funciona Esse passo a passo? Bom, o primeiro passo É procurar Vara da Infância e Juventude Lá tem um formulário Que lhe preenche Que é o requerimento Do processo De habilitação Certo Ou seja, o processo De habilitação Capacita Esse pretendente Ou essa pretendente Para o processo De adoção Lá nós ministramos Um curso preparatório Psico, social e pedagogo Jurídico Para adoção De posse de certificado Esse processo de habilitação Ele é julgado Ele é julgado E a pessoa passa A integrar o sistema Nacional de adoção O SNA O antigo cadastro Que é do Conselho Nacional de Justiça É como se fosse Uma fila De espera De acordo com o perfil Que a pessoa traçar Olha, eu quero uma criança Do sexo feminino De pele clara Ou pele morena Eu quero até Oito anos de idade Eu quero grupo de irmãos Então tudo isso É possível E é facultado Ao pretendente Essa escolha Interessante o senhor Falar sobre isso É sempre requerido Essa solicitação De preferência A pessoa precisa dizer Como gostaria Que fosse a criança Ou pode deixar livre também Não, porque tem Os campos Que você tem que preencher Certo Então você pode dizer Olha, eu quero De zero até Dezessete anos E onze meses Que é dentro Da nossa competência Sim A partir de dezoito anos Essa adoção É feita na vara de família Sim, outra coisa É importante que a pessoa Que vai adotar Seja dezesseis anos Mais velho Do que a criança Ou o adolescente Certinho A gente viu também aí Sempre retomando A história de Lara e Vitor Que foi o que a gente Trouxe no comecinho Do programa Que durante o processo Veio a pandemia Então esse processo Ficou um pouco mais lento Mais demorado Mas em condições normais Doutor Quanto tempo esse processo Costuma durar? Olha, a média São cento e vinte dias Que é o prazo Que a lei nos dá Até porque existe Um estudo psicossocial Que ele é feito Pela equipe multidisciplinar Assistência social Psicóloga Às vezes pedagoga Ontem nós recebemos Dois bebês Recém-nascidos Dentro do projeto Do programa Entrega Protegida O que é isso? Aquela mãe Que manifesta Durante a gravidez Ou logo após o nascimento Manifesta o desejo De entregar seu filho Para a adoção A maternidade Comunica para a vara Da infância e juventude E a vara Vai acolher Essa criança Leva para uma instituição De acolhimento E vai fazer contato Com aquela pessoa Que está ali No primeiro lugar Da fila Então ontem Chegaram na vara Da infância e juventude Dois recém-nascidos Entendi Inclusive ainda falando Sobre essa questão Da entrega voluntária Recentemente Teve uma lei Estabelecida A lei Clara Castanho Eu queria até Que o senhor explicasse Como é que funciona isso Porque existe Um preconceito Com relação A essas mulheres Ou famílias Que entregam Voluntariamente Essas crianças Para abrigos Por exemplo Orfanatos Mas isso é legal Não é doutor? Sim Veja só Essas mães Que entregam seus filhos Elas também merecem Toda a nossa admiração E nosso aplauso O que nós condenamos E que realmente é crime É quando você Abandona uma criança Numa lata de lixo Numa sarjeta Como a imprensa Já noticiou Vários casos Desse tipo Então Quando uma mãe Manifesta o desejo de entregar A justiça respeita Inclusive o sigilo Dessa sua vontade Com relação ao pai biológico E com relação também Aos seus familiares É uma decisão Da própria mãe Da própria mulher Se ela disser Eu não quero que ninguém Saiba disso É respeitada Essa vontade Nem a maternidade Pode divulgar Essa sua entrega Muito menos Judiciário Existe alguma situação Ou se é comum O arrependimento Nesse processo? Tem um prazo Feita a entrega Ela tem um prazo De dez dias Vai ser ouvida em juízo Na presença do juiz Sim Do ministério público De um advogado Ou da defensoria pública Ela ratificando Eu quero entregar Meu filho Estou convicta De que a minha decisão É essa Mesmo depois disso A gente aguarda Dez dias Passado esse prazo Se ela não se arrepender Aí o filho será Entregue para a convivência Já o estágio De convivência Com o pretendente Voltando a falar Sobre o processo A idade da criança Influencia de alguma forma Na fila de espera No andamento desse processo Como é que isso funciona também? Influencia sim Porque você viu Que aquela mãe disse Olha as pessoas Têm um preconceito Crianças mais velhas Já tem uma história Preconstituída E de repente Vai ser difícil Trabalhoso Mas tudo isso Tudo isso é De certa forma É um mito Porque você pode Desconstruir Aquela história O que aquela criança Mais quer na vida É sair daquela Daquela história antiga Que De um lar destruído Que seus pais Se separaram Ou foi Houve rejeição Ou houve violência Ou houve abuso Para uma nova família Quando ela chega Em uma nova família É outra história Vai caber Aos pais adotantes Trabalharem esse tipo De desconstrução Daquela história Mostrar para ela Você agora está Numa família Que vai amar Que vai lhe respeitar Que vai cuidar Você com todo carinho E aí É um passo Que não tem mais volta É só felicidade Sem dúvida A gente viu lá No comecinho também O próprio Guilherme A criança Narrando a própria história É uma obrigação É uma obrigação É um dever É uma sugestão Os pais comentarem A história Para aquela criança De alguma forma Isso é necessário Durante esse processo também? Isso é um direito Da criança adotada E é um dever Dos pais contar A história dele Quando ele já é adotado Com mais idade Ele já sabe Ele já sabe as coisas Mas quando ele é um bebê Porque se a mãe E o pai não conta Em primeiro lugar Que é um direito Se ela não conta isso Alguém vai contar E vai contar de forma Muito traumática Seja na escola Seja um vizinho Seja um próprio Um parente E aí a criança vai dizer Puxa vida Se eu estou com 11 anos Achava que eu era filho Da minha mãe De sangue biológico E não sou Por que minha mãe Não me contou? Então é importante A gente sempre orienta Que a partir do momento Em que a criança Começa a ter discernimento Esses pais vão Aos poucos Paulatinamente Contando essa história Por isso que esse curso Preparatório de adoção É muito importante Porque a nossa equipe A gente também Fala sobre isso E prepara os pretendentes Para esse momento Tão importante Muito bem Doutora Adailton Lassé Mais uma vez aqui com a gente Tirando as dúvidas Sobre esse assunto Obrigada viu Pela participação Amanhã dia 9 Portanto é o dia mundial Da adoção A gente trouxe aqui Essas dúvidas E conteúdo Para que você Possa se inteirar melhor Desse assunto E vou deixar também O Instagram Arroba Adailton.Lassé Para que você possa Conversar com ele Também diretamente A adoção é para sempre Sim é para sempre Claro É muito importante Obrigada mais uma vez Bom fim de semana Pois é Obrigado para você também Obrigada Muito bem